E aí galera, beleza? Tamo de volta com mais um pequeno tutorial. E dessa vez a gente vem com o tutorial do novo emulador de Playstation 2. É o PCSX2. E logo vamos ensinar a baixar. Aqui a gente tem dois sites que você pode estar baixando, eu vou estar deixando o link na descrição. Aqui a gente tem um emulador de PCSX2. É o próprio site, PCSX2.net. E aqui você vai vir aqui em download. Aqui você escolhe sua plataforma que é a do Windows, se você usa o Windows. Se usa outro sistema operacional, você pode estar escolhendo outro. Aqui a gente vai ter as opções de plugins. E lá embaixo a opção de baixar o emulador sem precisar estar instalando, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, vai estar baixando ele aqui em download. Depois de você clicar, você vem aqui embaixo. Se for pelo site que eu acho melhor e mais atualizado, que é o emulcr. Você vai botar emulcr. Lá, entrar no site. E lá você vai vir na opção aqui. Playstation 2 vai ter aqui, ó. Quando você clicar, você vai pegar a versão mais recente. Aqui está a data. Esse site emulcr, ele é bastante, como eu posso dizer, completo. Tem todo tipo de emulador nele. E sempre atualizado. Então aqui você também vai vir aqui em download. Certo? E vai estar escolhendo um desses links aqui para baixar. Depois de baixar, vamos fechar aqui. Você vai vir aqui, clicar para o lado direito e extrair. Certo? Depois de extrair, você vai estar dando dois cliques em cima. Certo? Esse daqui é o do emulcr. Então a versão dele é 1.3.0. É a versão mais recente. A versão do site oficial é a versão 1.2.1. Então é a versão mais antiga. Então vamos logo para a configuração. Aqui na configuração, pessoal, você vai vir aqui em configurações, emulação. Certo? Aqui você vai vir primeiro aqui. Aqui você vai deixar no recomendável. Que é como vem o emulador. Essas duas opções vão ficar tudo no recomendável. Aqui é o que vai importar se você tem um PC mais fraco. Então, você vai estar habilitando essa opção aqui. Pular quadros por segundo. Certo? Aqui se você quiser, você ativa essa de cima. Eu aconselho você a estar pulando aqui de acordo com o que você bota aqui embaixo. Embaixo você vai estar colocando que é os flames. Zero. E aqui que é o desenho. O desenho é a imagem desenhada que aparece. Você coloca um. No meu caso aqui eu não preciso. Deixo desabilitado. Aqui você vai estar só marcando algumas opções. Que é para esconder a borda da janela. Se você não for usar. Isso aqui nem precisa. Porque você vai estar rodando em tela cheia. Escondir custo do mouse. Tela cheia que é o modo padrão quando você iniciar o emulador. Aqui, dependendo do seu monitor, você pode estar botando ajustar-se a tela. Automático. Aqui eu vou deixar do jeito que vem mesmo. Aqui, essa opção você vai ter que habilitar. Ela vai vir desmarcada. Você vai habilitar. Tá certo? É o hard velocidade. Que é o hacker velocidade. Então, aqui. Eu aconselho você a estar reduzindo a frequência. De áudio. Que é a taxa de sincronização. O que é que isso vai fazer? Isso vai acelerar o jogo. Só vai dar alguns efeitos. Como um som de uma agulha caindo. Ou um som de uma madeira quebrando. Vai ficar um pouco mais baixo. Ou até mesmo não vai nem aparecer. Nada que tenha muita importância. Aqui também é para a imagem. Certo? Aqui você vai deixar na primeira barrinha. Para estar aumentando. Tem aqui até falando algumas coisas sobre a sincronização. Que é em termos de compatibilidade da imagem. Pode dar alguns. Como eu vou dizer. Apagão. Na imagem. Só se você aumentar demais. Deixando aqui. Está de boa. Então aqui eu aconselho você também. A estar marcando. E aqui vai estar desmarcado. Você vai também estar marcando. Que é para ativar. Mais núcleos do seu processador. Se você tem um Core 2 Duo. Até um i5. Vale a pena estar ativando isso daqui. Porque vai dar mais velocidade. Aqui habilitar CD e DVD. Rápido. Eu não aconselho. Porque. Geralmente trava em alguns jogos. Vai estar rodando bem mais rápido. E tentando ler mais rápido. O jogo do que necessário. Aqui também não precisa. O emulador já foi bastante aperfeiçoado. Você não vai estar precisando. Não estar marcando essas opções. E aplicar. Certo? Agora a gente vem para a parte mais importante. Que é a parte de configuração de plugs. A gente espera carregar. Então pessoal. Aqui. Primeiramente. Você vai vir em BIOS. Na BIOS. Você vai estar escolhendo a versão mais atualizada. Isso é bastante importante. Tem gente que está rodando com a versão. 0.1.0. Então é uma versão bastante antiga. Aqui você vê a data. Então essa versão aqui. 0.2.20. É a versão mais atual do plug. O que vai dar. O que vai estar deixando bem. Mais rápido a sua emulação. Então nem se compara com a versão. 0.1. Você vai ver a diferença. Se você acabar testando. E aqui a gente vem nos plugs. Que são os plugins gráficos. Você vai estar escolhendo. A versão mais atualizada. Que é essa. 18.00. Se você tem um i5. Você vai estar escolhendo a opção 41. Ou i3. Se você tem. Um core 2.2. Você vai estar. Escolhendo essa opção daqui. Infelizmente. Porque o processador. Por ser mais antigo. Não tem capacidade de rodar. Nesse plugin. Então você vai estar. Rodando nesse plugin aqui. Que é o. SSE3. Você tem um i5. Ou i3. Vai estar rodando. SSE41. Certo. Então aqui a gente vem. Configurações. Aqui vai depender da sua placa de vídeo. Vai estar aqui. Se você tem uma placa de vídeo. Mais. Antigazinha. Vai estar. Rodando DirectX 10. Quanto maior o DirectX. A versão mais rápida. Vai ser também. A emulação. Melhor vai ficar o gráfico também. Então a gente vai deixar no DirectX 11. Aqui você deixa em automático. Aqui na resolução. Do Playstation. Vai estar aqui. Resolução original. Do Playstation. Que é. A nativa. Então aqui eu aconselho você a estar marcando sempre. Ou. Você bota no modo customizar. Bota em 1080p. Para estar rodando em 1080p. Que é em Full HD. Ou. Você vem aqui. E bota para rodar. Em 2X. 3X. 4X. Eu não recomendo você estar rodando lá. Em 6X. Fica bastante pesado. O gráfico nem fica tão bom. Então é melhor você estar rodando. A diferença é mínima. Em 4. Em 3X. Aqui no meu. Eu deixo em 3X. Tem alguns jogos que pesa mais. E aqui você vem por. Anti-análise. Temos aqui embaixo. A filtragem você deixa em 16X. Certo. Se você está usando o plug atualizado. Se você não estiver usando o plug atualizado. Essa opção daqui vai ficar neutra. Vai ficar sem aparecer. Aqui em habilitar. FXAA. Você habilitando isso. Vai tirar o que? O serrilhado. Vai diminuir bastante o serrilhado. Você não tem noção da qualidade que vai ficar. Em comparação ao Playstation 2. Habilitar FX. Também. Vai melhorar o gráfico. Tirar o serrilhado. E essas opções aqui. Essas aqui são as atualizações. Que foram feitas. As melhorias no emulador. Você ativa. O HW Hacker. Filtragem de G6. E aqui tem o anti-análise. Você vai estar também ativando aqui o anti-análise. Que é o AA1. Isso aqui vai estar melhorando bastante o gráfico dos seus jogos. Certo. Configuração de Gamepad aqui é bem simples. É só você estar clicando no botão e clicando no botão do controle. Vai estar configurando tudo certinho. Depois que você configurar. Dá um aplicar. Ok. E seu controle está configurado. Plug de som galera. Aqui temos vários plugs de som. Primeiro eu vou ensinar você a configurar. Para estar jogando jogos mais atuais. Do Playstation 2. Porque se você botar. Esse plug de som mais antigo. Ele vai acabar. Dando lag. E travando o jogo. Então aqui eu vou estar ensinando você a estar configurando o atualizado. Primeiramente aqui vai vir tudo no máximo. Você vai botar no modo Fast. Que é o modo rápido. Certo. Aqui você escolhe o plug de som. Eu vou botar esse aqui. Eu acho na minha opinião. Esse Direct Som mais leve. Aqui se você quiser você controla mais algumas coisas. Aqui eu prefiro não mexer. Aqui. Você tem. Meu nome. Várias opções para estar. O recomendável é esse pessoal. Mas. Eu boto nesse. Fica bem mais leve. Som estéreo. Certo. Se você quiser tem a opção avançada. Não aconselho você a estar mexendo. Aqui você vai estar desabilitando os efeitos. Efeitos são coisas que. Que. Dar mais realismo. A emulação. Então isso aqui eu acho que não seja necessário. Até porque no próprio Playstation 2 não tem isso. Ele não tem capacidade de fazer isso. E aqui. Você vai estar clicando. O OK. Certo. Então temos o plug atualizado. Principalmente para GTA. Que. O GTA é um jogo meio complicado. Para estar emulando. E você. Utilizando esse plug. Você não vai ter. Lag no. No som. Então aqui. Temos o plug in. 0.9. Plug in mais atualizado. Né. Infelizmente. Ele só roda. Em ISO. Então. Eu deixo nesse. Porque eu rodo geralmente. Do CD. Aí eu clico aqui. Em aplicar. E aqui você escolhe. A gravadora. Certo. Escolher a gravadora. Dá um OK. Tudo certinho. USB. Você deixa mais o atualizado. Firewall. Mais o atualizado. Esse aqui também. Mais o atualizado. Tem o mais atualizado. Que esse. É para você. Criar um. Um drive virtual. Um HD virtual. E rodar. Ele vai dar. Uma aceleração. Mais ou menos. De 1.5%. A mais. Do que esse. Como a gente vai estar rodando. Do CD. Então. Não vai ser necessário. Só se estiver rodando. Do ISO. Certo. Depois de ter configurado. Um OK. Aqui pessoal. Muito importante. Está botando aqui. CD. Rodar a emulação. Diretamente com os plugs. Então. Se você tiver configurado. Tudo aqui. E não tiver botado. Rodar diretamente. Do. Do. Do plugin. Não vai estar funcionando. De nada. Certo. A sua configuração. Então. Vamos lá. Depois disso. É só botar a emulação. Aí. E está rodando. Certo. Espero que eu tenha ajudado. A galera aí. E. Até a próxima. E o próximo tutorial. Certo. Certo. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL